E aí galera, o pau tá caindo na foia aí, olha, vai pra você ver, ó. Começamos um tijol lá ontem, mexer alguma coisa aí, encher uma base, ó. Vai com o murinho da venta e vapor aí, ó. Vamos ver a galera até aí, ó. A bitorneira é na alta aí, ó. Na turma aí, ó. Aqui o negócio sai a venta e a vapor, tá? A outra turma ali em cima, dá uma subida no tijolo aqui, ó. Olha lá. A outra parte. Vai ficar um murasso aqui, tá? Aqui a turma, meu filho, é bruta, tá? A nossa especialidade é fazer muros nessa área aí, tá? Escola esse barrancão aí. É isso aí galera, fica na paz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Estamos aqui para construir, nascemos pra isso.